Bem, então, para o nosso processo estocástico ser descrito, a gente vai estar usando duas variáveis, como a gente mencionou antes, uma para denotar tempo, que aqui está nesse eixo, e outra para denotar a realização em si, que está nesse outro eixo. Para tornar esse conceito claro, eu escolhi aqui um exemplo simples, e a gente vai assumir que nós vamos começar a caracterizar uma variável aleatória, e depois a gente vai expandir isso para um processo estocástico, a gente vai ver isso ao longo do tempo. Então, vamos assumir que a gente está contabilizando o número de vitórias de um time de futebol, certo? Então, ele joga uma vez por semana, e a gente coleta quantas vitórias ele teve naquela semana. E aí a temporada vai ser de sete meses. vamos supor. Então, a gente vai ter, por exemplo, aqui como exemplo, o time ganhou duas vezes no primeiro mês, ele não ganhou nenhuma no segundo mês, e assim por diante, certo? Então, essa variável está basicamente informando o número de vitórias em um único mês. E a gente pode tirar estatísticas dela, por exemplo, a média, que seria o valor esperado. Então, basta a gente chegar aqui e dizer, olha, o valor esperado é a média, né? Então, se eu somar todo mundo e dividir pelos sete meses, vai dar 2.14. Eu posso também tirar o desvio padrão, que aqui seria 1.07, e assim por diante. Ou seja, como a gente já estudou no curso anterior, dada uma variável aleatória, eu posso tirar vários momentos dela, certo? Agora, se a gente quer incluir o tempo, vamos assumir, então, que a gente vai ter essas temporadas ao longo de anos, que seriam 5 anos. Então, aqui está o nosso vetor, olha, eu vou usar o MATLAB, então, cada coluna vai ser a sequência de um ano. Então, por exemplo, eu tenho aqui os valores do primeiro ano, aí aqui embaixo não está aparecendo o 2 e 3, mas está lá para baixo. Aí eu tenho aqui o segundo ano, o terceiro, o quarto e o quinto, assim por diante. Então, para nós, eu vou ter agora a chance de congelar um valor, no caso, do experimento em si, né? Considerando que eu estou fazendo aqui um experimento como sendo a cada ano, não confundo que eu tenho duas vezes o tempo, né? A cada ano e ao longo do que seriam os meses do ano, mas eu vou considerar que o experimento em si é definir o ano, certo? E aí eu venho, por exemplo, com o MATLAB, se eu definir tudo isso, eu posso plotar ao longo do tempo, como está aqui, e encontrar, por exemplo, essa sequência, certo? Onde eu estou, para cada uma das minhas realizações, eu tenho cinco, não sei se dá para perceber aqui, cinco cores diferentes. Então, para cada uma dessas realizações, eu tenho a minha, digamos assim, temporada de sete aqui, certo? E aí, então, ver se vocês concordam, eu posso fazer coisas como tirar a média das vitórias, e aí eu estou tirando o quê? Essa média é ao longo de todas as realizações, certo? Então, eu estou fazendo para cada uma dessas curvas, eu estou tirando a média, certo? Então, por exemplo, no ano dos anos deu 2,14, no último aqui deu 2,48. Então, se eu enxergar isso aqui como cada experimento, e fizer a comparação aqui, né? Eu tenho para cada um dos anos um experimento, e aí aquela média que eu estou tirando, ela é ao longo do tempo. É como se eu estivesse somando os números aqui ao longo do tempo, e tirando essa média. E assim eu posso seguir com a análise, fazendo, por exemplo, se eu tirar o valor esperado num determinado ano, se eu parar, se eu congelar bem aqui, olha, e dizer assim, eu tenho para o mês 3, por exemplo, para o mês 5, qual é o valor esperado? Então, como a gente tentou reforçar, se eu congelar o valor do tempo, eu vejo ao longo das realizações uma variável aleatória. E aí, de novo, eu posso tirar o valor esperado dela, etc. E se eu for fazer uma anotação para isso, eu posso dizer que eu tenho, para cada valor de tempo, por exemplo, para cada um desses valores de tempo, aqui no caso eu peguei 4 e 6, certo? Eu tenho essas variáveis aleatórias, que me permitem tirar momentos das mesmas, mas também momentos conjuntos. O que seria esse momento conjunto? Eu posso perguntar, por exemplo, a correlação que há entre essa variável, que é a variável correspondente ao instante de mês 4, com a correspondente ao mês 6. E assim como a gente fazia, correlação, por exemplo, entre x e y, para variáveis aleatórias distintas, x e y, a partir agora do mesmo processo estocástico, eu tenho só um processo estocástico x, eu vou poder, pegando instantes de tempo diferente, ter variáveis aleatórias distintas e fazer, no caso, momentos conjuntos delas. E a gente vai ver que isso é importante. Há momentos conjuntos que vão nos permitir dizer como esse processo vem variando ao longo do tempo. Quer ver? Pensem só. Eu posso ter situações de processos estocásticos, onde o que aconteceu no mês 4 não tenha nenhuma correlação com o que acontece no mês 6. Isso é uma característica. Eles podem ser, as variáveis correspondentes, podem ser independentes, podem, eventualmente, não ter correlação, ou podem ter uma correlação forte. Elas podem, na verdade, nos indicar um pouco da dinâmica do processo. E a gente vai ver que isso daí é importante. A gente vai calcular a autocorrelação de um processo, a gente vai poder calcular, a partir da autocorrelação, a distribuição de potência ao longo das frequências desses processos, quando eles têm características de estacionariedade. Então, todos esses conceitos não podem ficar confusos. E, para isso, é primordial que vocês percebam essa dupla identificação do processo estocástico, certo? E que, se nós congelamos um determinado instante de tempo, eu tenho uma variável aleatória. Aqui, isso eu posso visualizar de outra forma, né? De novo, se eu congelo aqui o instante N igual a 40, isso é uma variável aleatória. Isso precisa ficar claro para a nossa discussão ser produtiva. E aí, eu vou te ver,